Opa, tudo bem? Bom, hoje eu vou responder uma dúvida que é uma dúvida comum. Um monte de gente escreveu perguntando essa mesma dúvida, que é sobre a minha distribuição. Qual é a minha distro? Só para citar o nome de alguém, o Vinícius Amaral. Traga um abraço aí para o Vinícius. O Vinícius fez curso com a gente há um tempão atrás e desde então tem seguido a Vise. De vez em quando aparece por aí uma longa caminhada aí já, né? Bom, o Vinícius perguntou qual que é a sua distro e ele mandou um e-mail, inclusive, falando no e-mail o seguinte, pô, eu estou usando Mac, mas eu queria voltar para PC agora e estou querendo escolher uma distro bacana e tudo mais e tal, né? Bom, vamos lá. Primeiro, antes de eu falar da distro, deixa eu falar do meu computador aqui, porque acho que isso é importante para você entender qual é a minha distro, tá? Eu estou usando um computador aqui. Meu computador pifou. Eu estava com outro aí, quebrou a tela, cara. Sofreu um acidente o computador. Quebrou a tela e eu estou para levar para consertar, não sei, estou na dúvida e tal. E eu estou com um Lenovo G40. Lenovo G40 é esse computadorzinho que eu estou aqui. E ele, eu vou te contar, viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar especificações dele aqui. Vamos lá. A Lenovo G40. Notebook de entrada. Está escrito aqui já para você sentir, né? Olha aqui. Quinta geração do Intel Core. E é Core i5, não é Core iSec. Cadê? Especificações, mas... O meu é esse aqui, olha. É o Core i5. Memória. Memória. Ele tem até 16 GB. O meu veio com 4 GB. E ela está, de alguma maneira, compartilhada aqui. Eu não sei porquê, mas ele mostra 3 GB e pouco. Quando você vem aqui... Olha lá. 3.77. Está usando alguma memória para alguma coisa aí e tal. Ok? Bom, é isso. É um computador super modesto. É um computador que mata os estagiários aqui na Visa. A galera... Olha, desconto para mim. Grande coisa. Bom, e é isso. E eu estou trabalhando com esse computador aqui. Eu tive que aposentar o outro por um tempo. Ele vai voltar. Espero que num futuro próximo aí. Eu estava com um computador com 8 GB de RAM. Com um Core i7. E eu instalei a minha distribuição aqui. E estou usando, cara. E olha. Estou trabalhando. Estou trabalhando. Está tudo bem. De vez em quando eu sinto falta do outro por alguns motivos. O outro tinha teclado numérico, tela maior. A bateria durava um pouco mais e tal. Mas de verdade mesmo assim, poder de processamento. Não sinto falta. Está funcionando. Está funcionando bem. Vocês veem aí que eu estou gravando vídeos nesse computador. Gravando vídeo em tela cheia. Com o Chrome aberto. E abro o terminal e programa. E o Dropbox aberto. Tudo ao mesmo tempo. E ele está dando conta do recado aqui. Está funcionando. Que é uma beleza. Então, por quê? Porque eu estou usando um registro leve. Então, eu estou usando o Zubuntu. Escreve com X assim. Zubuntu. Esse cara aqui. O que é o Zubuntu? É uma distro baseada no Ubuntu com XFCE. Que é essa interface. Essa interface de janelas que eu estou usando aqui. Por que eu gosto do Zubuntu? Bom, porque eu gosto de distribuições leves. Eu gosto de coisa rápida. Eu não gosto de ficar esperando pelo computador. Esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, eu uso o VI. Porque é leve. Porque é rápido. Então, a mesma coisa com o meu editor em relação ao meu sistema operacional. Também gosto do sistema operacional rápido. Que responde bem. Que não me dá dor de cabeça. Você vê que ele não tem transições. O Altab é super seco. Sabe? É isso aqui, o Altab. Não tem aquelas animações bonitas do Compis. Aquele negócio que o Ubuntu coloca e tal. Mas, cara, no dia a dia, na prática. Aquilo é muito bonito quando você olha a primeira vez. Talvez seja legal para impressionar alguém. Mas, na prática, no dia a dia, com o tempo. Aquilo ali vai cansando. Chega uma hora que eu não aguento mais ficar vendo transições. Então, eu gosto desse jeito aqui. Ele é super personalizável. Embora eu não personalize muito. Então, o meu está bem padrãozão. Eu mudei tema de janelas. Mudei cor das coisas aqui. Coloquei meu wallpaper. E o resto é o padrão dele mesmo. Apesar disso, é super personalizável. Dá para fazer bastante coisa. Dá para deixar ele com a cara que você quiser. E é leve. É rápido. Ao mesmo tempo em que é leve. É rápido. Ele é baseado em GTK. Então, se você usa aplicativos feitos por Gnome. Eles vão ficar muito bem aqui. Vão funcionar direitinho. O visual fica bom. Então, eu tentei usar umas outras interfaces de janela. Que não eram baseadas em GTK. Ou umas outras que são um pouco menos sofisticadas que o Zubuntu. Mas, aí eu achava feio. Achava feio mesmo. Eu tentei usar, por exemplo, o Lubuntu. O Lubuntu é mais leve que o Zubuntu. Esse aqui, olha só. Eu vou procurar o Screenshot aqui. Que eu não tenho ele para te mostrar. É esse cara aqui. Ele é mais leve que a distribuição que eu estou usando. Mas, eu achei muito feio demais. Não consegui usar, não. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, esse aqui está reduzido. Um Screenshot da tela toda. Olha, um aqui. Então, olha lá. Esse aqui, olha. Ele é o Lubuntu. Ele é ligeiramente mais leve do que o Zubuntu. Mas, sinceramente, não vi vantagem em usá-lo em relação ao Zubuntu. O Zubuntu roda super rápido. E, no Zubuntu tem algumas coisas que eu não consigo viver sem. Que no Lubuntu não tem. Como, por exemplo, você poder vir aqui e digitar o nome da aplicação que você quer. Então, não é aquela interface bonita do Unity e tal. Mas, é bonito o suficiente para mim. E funciona. Funciona super bem. Então, não dá para viver sem isso. Isso aqui não tem. Nossa, era horrível de usar. E ele, sim. Eu achei que era feiozão demais. Não dava para personalizar. Não dava para deixar do jeito que eu queria. Então, é isso. Está aí a minha dica. E por que não usar uma outra distribuição? Por que não usar, sei lá. Tem o pessoal aqui na Vizio usando o Arc Linux. Dá um abraço para o Jefferson. O cara do Arc Linux aqui na Vizio. Tem o pessoal usando o Mike aqui e tal. Porque, sinceramente, chega uma hora na sua vida que você cansa de ficar hackeando a sua distribuição. Você quer simplesmente ser um usuário. Então, embora eu seja um programador. Embora eu dê aula de Linux. Embora eu goste de estudar as entranhas do sistema. Eu preciso trabalhar. Eu tenho coisa para produzir. Então, não é. Eu não tenho necessidades de personalização assim tão específicas a ponto de valer a pena usar uma distro que esteja menos pronta. Que você tenha que fazer coisas. Por isso, eu gosto muito do Zubuntu. É bem personalizável. Você consegue mexer nas entranhas. Fazer o que quiser. Mas ela vem prontinha. Vem bonitinha. Bom de usar. Rápido. Bonito. Para mim. Então, está a dica aí. Zubuntu. O fato de ser Ubuntu também facilita. Tem uma variedade enorme de programas prontos. O que você precisar, você acha. Para essa distribuição aqui. Se não tiver para ela, provavelmente não tem para nenhum. Beleza? Bom, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica naquele joinha assim. Para a gente saber que você gostou. E dá uma olhada lá no Campus Online da Vise. A gente está agora terminando o curso de Sites Super Rápido. Que é o curso de otimização de sites. E a gente vai começar a publicar em breve o curso de Web2Py. Python e Web2Py. Então, vai ser bem legal para você acompanhar lá. É baratinho. A assinatura que você paga não vai pesar no orçamento. E você tem um monte de vídeo lá. Todos os vídeos meus, produzidos por mim, para você acompanhar. Beleza? Se você gosta dos vídeos no canal do YouTube aqui. Você vai adorar o Campus Online. Lá é mais profundo. A gente vai estudar em mais detalhes as coisas. É isso aí. Deixa seu joinha. Valeu! Tchau, tchau! Fala, tchau! Tchau, tchau! Tchau.